O Brasil superou, nesse final de semana, a marca de 71 milhões de pessoas imunizadas com a primeira dose da vacina contra a covid-19. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde. O total equivale a 45% do público-alvo da campanha de vacinação, que é de 158 milhões e 95 mil pessoas com mais de 18 anos no país. O grupo de brasileiros que já receberam a primeira e a segunda doses tem mais de 25 milhões e 500 mil pessoas. O total corresponde a 16,2% do público-alvo que deverá ser vacinado contra a covid-19. Desde o início da vacinação, o Ministério da Saúde já distribuiu 129 milhões e 720 mil doses aos estados e ao Distrito Federal. Atualmente, estão disponíveis os imunizantes AstraZeneca, Coronavac, Pfizer e Janssen. A vacina da Janssen é administrada em uma única dose. Estas e outras informações estão disponíveis para consulta no painel LocalizaSUS. O endereço é localizassus.saude.gov.br. Com informações da Agência Brasil, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ana Pimenta.